Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Família Almeida na Roça e hoje nós vamos mostrar para vocês uma pescaria já estou aqui com um peneirão para a gente ver se pega alguns camarão na beirada Bora né! Estamos descendo aqui agora, vamos chegar no tanque que é lá embaixo A gente vai ver pessoal, se saem uns peixes brutos para mostrar para vocês Como diz aí o Brenilson, fica ligadinho, não sai daí não Pessoal, chegamos agora no tanque o primeiro tanque vai hoje em três... Vamos ver se sai algum peixe aqui nesse lago Olha aí que eu desarmou, desarmou aí Tinha um coleguinha o pessoal de Gabriel estava junto, comeu agora essa peneirinha aí de quem está estudando aí Gabriel chamou ele e ele veio mais dele é pescador também é uma pesca bruta hoje só vê os pescadores, de verdade Então pessoal, o anzalzinho é pequenininho próprio para piaba vou mostrar para vocês iscando como é que é isso? está cheio de avelino como é pai? avelino o que é avelino? é alevino cheio de alevininho olha lá, olha lá está boa é pai? está pegado, está pegado estou pescador caiu na água meu pai visgou um agora pessoal foi que te lava? foi piabinha pega aí tira alguma da água eu e o pai escapou está beliscando já pessoal se afundar a boia, você raspa deixa a boia na água Gabriel é um anzalzinho é um anzalzinho pequeno 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 pessoal, no tanque aqui que a gente estava agora não deu peixe aí a gente vai para aquela área de lá que lá tem mais tanque para a gente ir tem mais dois aí olha que água bonita descendo aqui olha essa água aqui aquela quarentezalinha é um anzalzinho 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 é um lelvininho de piaba e vamos para lá para ver se auchingow é um anzalzinho é graúdo ela está dando para o frito eu vou amparar Gostoso aqui com o zelo no azeite. Olha o tamanho, o tamanho bom. Vou levar para o frito. Pessoal, nesse tanque aqui que a gente tá, não deu nenhum peixe, aí a gente vai para outro, ali em cima. É que aqui só deu um peixe pequeno. Só deu pequeno. Pessoal, já estamos chegando aqui, ó, aí o tanque. Eita, tanque grande, aí que tem marinheira boa. Vou rastar o abrua. Rastar o abrua. Rapaziada, é grande, hein? É para a praia. Rapaz, é bonita, viu, Gabriel? É, pô. É bonita, é matéria. É, bonito. Vou fazer o dedo para mim. Vamos, vamos. Eita, pô. Pô. Pô, pô. Pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Quer dizer ali com isso, hein? É um meio até ruim. Vou ali com isso. Ele com o papo. o camarão e também para levar para fazer uma mocaquinha pessoal pessoal vou fazer o frito pessoal vou fazer o frito pessoal pessoal rapaz esse aqui se tivesse com balde se Matheus chegasse agora com balde tem a bota esse aqui que essa aqui é caraca maleão aqui 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 rapaz eu queria essa caraca maleão pessoal que eu cheguei em casa eu vou mostrar a vocês a gente comendo camarão frito frito quem dizia que tem camarão sim rapaziada rapaz a gente veio aqui e nunca pegou quanto tem de camarão eu nunca imaginei que tem de mais tanto camarão peguei a cará rapaziada rapazada a cará é para botar no toque da gente rapaziada eu vou mostrar aqui para ela ó que a cara linda a cara é camaleão a cara é camaleão cabaleão rapaziada é camaleão pai não é cabaleão não eu não sei falar não ó rapaziada linda a coisa mais linda do mundo vem tomara que o Matheus chegue logo para essa bichinha não morrer porque eu queria rapaziada e o camarão é camarão pitú eu queria soltar no lago é camarão do preto pitú que tem do branco e do preto rapaziada cheguei chegando shove alle pin lar e tem grandes então deixa eu filmar direito ден olha camarãozão camarão pitú Não é não, não é pitonão, até pitonão Não é não? Pitonão é bem maior que esse aqui Dá pra fazer o frito? Dá pra fazer o frito ou não dá? Dá Não teve peixe hoje, pessoal, mas camarão teve, viu? Camarão tem até de sobra Não leva camarão Rapaziada, só fritantinho, né? Puxa o balde Puxa o pontinho Agora, pessoal, a gente vai tomar um banho no lago Que é rasinho, a beirada Aí a gente vai tomar um banho Tira o zó da água, Gabriel, pra gente tomar um banho Bora, Gabriel Tira o zó da água, Gabriel Bora, Gabriel Tira, Gabriel Bora, tira, Gabriel Bora tomar o banho Rapaziada, viu, Gabriel? Vem, saia É rasinho Vem, nada aí Quer saber nadar? Vai Vem, meu Vem, não dá uma boa Vem, não dá nada de cala Vem, eu não vou confundir, não Eu posso ver por cá Vem, tá errado aí, vem Vem, vamos pra galera toda, irmão Ó, eita Um, dois, três Eita, gostei Pessoal, a gente já se refrescou aqui no tanque Agora a gente vai dar uma passadinha lá naquele primeiro Vamos ver se visse alguma bruta, tá? Pessoal, nós estamos aqui pescando, só que não saiu nada Pra fritar no óleo Pra gente comer assim frito Pessoal, a gente vai dar uma passadinha lá naquele primeiro Eita, a gente vai dar uma passadinha lá naquele primeiro